É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo Pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da vida da lida Obriga João se sentar É quando a morena se encolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua A vontade é contar mentiras É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo Pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da vida da lida Obriga João se sentar É quando a morena se encolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua A vontade é contar mentiras É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há Por que não há sonho mais lindo Do que sua terra não há Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra ser Obrigado.